Fala galera, tudo certo com vocês? Gente, tô meio surdo Por quê? Por que estamos de toalha Na cabeça e roupão? Aliás, Honey está aqui Quem estava com saudade da Honey? Oi Honey, tudo bom? Oi meninas, tudo bom? Gente, você assiste a esse cabelão Todo, sabe? Eu tô surdo, surdo, surdo Conta aí por que nós estamos De toalha na cabeça? É surpresa. Não é surpresa, ela não sabe Por que nós estamos aqui, gente Só mandei sentar e ela veio Seguinte Estava eu em Los Angeles Dando aquela zapiada na Ulta Lembra da Ulta? Você foi na Ulta em Orlando Aquela loja cheia de cosméticos, super legal Que você queria comprar um perfume Que tem maquiagem de tudo quanto é marca Que é tipo a Sephora Você lembra assim? Enfim Não lembro não Tá vendo? Não vou levar mais pra lugar nenhum Não lembro de nada Então é o seguinte, estava eu andando lá pela Ulta Quando encontro Uma máscara facial Holográfica Holográfica Holográfica, tipo Brilhante Tem pó de pérola aqui dentro Adoro pérola É babado isso aqui Bom, quer dizer Não sei se é babado real Porque eu nunca usei Mas aí eu vi lá Falei Gente, eu vou levar isso que tem aqui Não era muito barato não Paguei 22 dólares nisso aqui 80 conto Caro né Caro, mas era tão bonita E é uma máscara hidratante Hydrating Holográfica Pure Love Mask Então é uma máscara que a gente vai passar Esperar ela secar E a gente vai tirar ela assim Vamos ver se vai dar certo Nunca usei É da marca I Do Care Chama Sugar Kitten Sugar Kitten Se eu encontrar o link Eu deixo aqui embaixo pra vocês Tá Sugar 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 Kitten Kitten É, tá mandando aí Aí vai Hydrating Aí parece comigo Hydrating 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 Holográfica 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 Piu off Piu off Piu off Piu off Piu, piu off Masc Masc é fácil Masc Masc Enfim, nós vamos testar essa máscara então Nesse vídeo juntos sim Eles vão ficar aqui todos brilhantes Diz que é pra pele seca Então pra você vai ser maravilhoso Diz que hidrata a pele Vamos ver se esse trem vai funcionar de verdade A minha até sim Mas antes de continuar pra esse vídeo Quem ainda não é inscrito vai fazer o quê? Se inscrevam no canal Se inscreve aqui embaixo Pra ficar por dentro sempre E depois E tudo em primeira mão Dá o joinha já Dá o joinha Pra gente voltar aqui mais vezes Pra testar os produtos Eu mereço também, gente Vamos lá no canal da Honey Se inscrever por lá também E é isso Bora lá Vamos testar essa máscara então Bom, tá pronta, Honey? Tô, né? Não tá nada Porque a gente tá de maquiagem Não pode usar máscara de maquiagem Ah, não pode de maquiagem Então a primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai tirar a maquiagem Vou usar o Efaclar Água Ultramicelular Da La Roche-Posay Que é mara Vamos pegar nosso algodãozinho aqui Mas a gente vai usar uns 32 algodões Porque eu tô de rebocasso Eu não Reboco, rebocasso Reboco, rebocasso Rebocão, rebocão Bom, eu tô com bastante Porque eu tava tirando foto de produto Então eu tô de rebocasso Esse aqui pode pôr no olho? Esse pode tudo Essa água micelar aqui é mara Link tá aí embaixo, tá? Gente, quem quiser Sabe o que eu preciso comprar? Algodãozão Porque eu não gosto de algodãozinho assim Hum, eu gosto de algodãozinho Eu não gosto de algodãozão, não E por que você vai roubar meus algodãozão? Eu não roubei Ah, cara de pau Eu tô com aqueles quadradinhos que você me deu Mas você vai sempre lá roubar meus algodãozão? Eu não Eu gosto do grandão Vamos passar mais Você precisa de mais? Se bem que a gente ainda vai lavar o rosto Ah, eu não tô muito, né? Ah, não Imagina Eu que tô Palhaça Eu não uso Mas também quando usa Não, eu não gosto Não, a Rainha pega bem mais leve do que eu Eu não gosto de maquiagem Quando eu faço maquiagem nela, ela fica com rebocasso É, aí eu não gosto muito não Mas ela fica musa Vocês não acham? Comenta aí embaixo Ah, mas eu não sei, Bu Tem que maquiar rebocão Rebocão é legal Vou passar mais um algodãozinho, gente Porque o rebocão tá Puta Merda Meu Deus Eu tava fazendo foto Eu tô com 32 camadas de produto na pele Nem eu Mas a vida é assim Um sonho pra mim Já vou te mostrar Ai, acho que eu fiquei com o que é disso Gueixa Memórias de uma gueixa Bom, próximo passo Sabe qual é, Honey? Nós vamos lavar o rosto Com o Deep Cleansing Da Kiosk de Calêndula Que é maravilhoso Você não usou ainda Depois que você usar isso aqui Cadê meu óculos? Você botou lá no chão Que é pra eu pudim comer, entendeu? Aliás, conta o que você fez com o seu óculos Já que você puxou o assunto Vem aqui perto Foge da câmera, não Conta Ai Pro Brasil inteiro Pro mundo inteiro A palhaçada que você fez com o óculos novinho Que a ótica as Carol tinha dado pra você Tinha Eu preciso levar lá, né? Sim É que aquilo tá em conserto Eu tô com óculos O camelô lá de Orlando O meu óculos tava arriscadinho Porque ela não cuida do óculos Ela dorme de óculos Ela larga o óculos Ela põe o óculos no chão Como vocês acabaram de ver Essa é Honey lidando com o óculos Entendeu? Aí Eu fui ver na internet Falaram que É Passa de dente Passa de esfregar Passa de dente É Sumia Os quisquinhos do óculos Gente Eu acabei com o meu óculos Embaçou num grau Que não desembaça nunca mais Vamos lavar a nossa fosta então Com face wash de calêndula Tem calêndula no Brasil? O que que é isso? Calêndula é uma flor Eu conheci a calêndula lá em Nova York Com a Kills Eu vi a calêndula assim Mas eu nunca vi calêndula aqui E você vai amar isso aqui É babado Eu não sei o que Nunca vi É uma flor Eu vou te mostrar Vamos lá lavar o rosto Então a gente já vem Pra aplicar a máscara Aguenta aí Jesus Olha lá Tá mais esticado Que não sei o que Ai que bom Não Mas tem que ficar mais soltinho Porque senão a máscara Vai enrugar tudo Bom Então eu vou passar em você Você passa em mim Eu peguei um pincel Pra facilitar a nossa vida Ó Tá lacrada ainda Você vai ver que cor bonita Que é isso aqui Hum Que cheiro maravilhoso Eu só espero Que isso aqui renda Porque custou caro É Bom Vamos lá Vamos começar a aplicar Tem que ser uma camada Generosa Diz lá Tá achando que esse negócio De ficar pegando a tampa Nessa pobreza aqui Da tampa do Yakult Não vai funcionar Gente Que bonito isso Não Não pode muito não Mas diz que tem que fazer Uma camada generosa Olha que lindo Cara É muito bonito isso Olha que Mano Seu cabelo Meu Deus do céu Vem perto Pegou Pegou cabelo Pegou tudo Só que tem que fazer Uma camada generosa Pra ela sair Depois direitinho Gente Você tá toda brilhante Esse pincel Vem junto? Não Esse pincel É de maquiagem mesmo Babado Eu vou passar em mim mesmo? Não Como que eu vou fazer isso Gente? Sem espelho Você tá toda brilhante Vamos lá Vou passar em mim agora Peraí Você tá botando Querida Vamos botar Espelho direitinho Que É holográfico Parece um arcoíris É holográfico Isso que chama holográfico? Ah Porque é Dependendo da luz Que bate Fica de uma cor diferente Ai não usa muito não Muito bonito Mas tem que fazer uma camada grossa Senão não sai depois Tem que ser bonito Mas tem que funcionar Pelo preço Nossa Você pôs dentro do nariz Vai hidratar as narinas Nossa O cheiro é muito bom Terminei também Olha Eu tô bem bonito Holográficos Adorei isso aqui Isso aí Babado Não passa no olho Não passa no olho No olho não pode Agora a gente vai ter que esperar secar isso aqui Enquanto a gente vai fazer a foto da capa do vídeo Vai conversar E vai ter que guardar o vídeo Vai ficar segurando E aí Depois a gente Depois que secar A gente vai tentar tirar a máscara Pra ver como é que ela funciona Parece que ela começa a enrugar Ela vai dando uma secada Nada Ela tá muito bela Olha como a gente tá maravilhosa Maravilhosas elas Nossa Pedaçudo nos olhos da máscara Eu me sento Bom Peraí gente A gente vai deixar secar um pouquinho Enquanto isso fazer foto Ai eu não consigo rir É Ela vai secando A intenção é essa Pra você poder puxar ela assim Peraí que a gente já volta Voltamos Ficamos até mais pertinho Pra vocês poderem ver de pertinho O barro acontecendo Lua é um secante Não fica botando o dedo Tem que esperar Agora ela secar Não sei quanto tempo tem mais É que eu sou muito curiosa Entendeu Aí eu fui Porque grudou tudo na minha mão Por isso tem que fazer uma camada grossa Eu tô achando que a sua não vai sair assim Porque tá muito fina Como não vai sair Não Não Vai sair Mas você vai ter que lavar Eu acho Não vai dar pra tirar assim Tipo Puxando Sabe Porque tá muito fininho aqui Assim ó Mas a gente Que a gente tá brilhando A gente tá brilhando Bom vamos dar mais um tempinho né Esperar ela dar mais uma secadinha Gente é onde tá mais acusado É aquilo No bigode Para de ficar fazendo expressão Não pode? Não Tem que ficar quietinha Vamos mesmo É vamos ficar quietinha agora aqui E a gente já vem Pra tentar tirar essa máscara Mas eu ainda Acho que ainda não dá pra tirar Vamos tentar O meu demorou Cara demorou muito E eu acho que a gente passou Uma camada fina demais Ó Acho que o barro não vai acontecer Mas vamos tentar Não secou aí Não secou aí Acho que muita A minha não vai sair A minha também não Ó Deu tudo errado Não é isso meu filho Não é que deu tudo errado Nós passamos muita Não é pouca Tem que fazer uma camada Bem grossa Pra ela sair Inteira Mas vamos tentar né Já que tamo aqui Opa 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 Ai Põe você saiu meu cabelo Eu sei Ó Ó Tá saindo sim É Ó Ó Ó Ó Olha Lu Ah 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 Já fiz Sem você Tá Já coladinha no piercing Mas ainda tá no piercing Ó Saiu Eu achei que não fosse sair não Mas saiu bem Ou saiu meia boca Saiu tudo Tudo? Ai tem um pouco aqui no meu cabelo Eu acho Então a minha saiu Agora vamos ver A pele tá com uma textura legal Nossa Tem que puxar aqui pelos cantinhos Tô lembrando daquele filme Convenção das bruxas Que ela arranca a máscara É Você ainda tava meio molhada Você não tá achando que eu sou bruxa né Não Lembrando da bruxa Não é que ela tira a máscara É Tinha que tá mais sequinho Eu acho Mas tá saindo também Ó Ixi Aqui não tá muito bom Ó Tá 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 coisando Vamos passar um lençinho Essas bostinha grudada Ainda bem que essa é colorida Não é verde Lu Ó Bom É uma máscara é uma máscara legal Ai gente Agora eu tô vendo vocês Não tô vendo vocês Não tô vendo vocês Bom gente Então esse foi o vídeo de hoje Testando a máscara que eu trouxe Achei bem interessante Essa aqui Foi bacana Curti Bom Conta aqui embaixo Se vocês quiserem que a gente teste outro produto aqui pra vocês Vão lá no canal da Honey Não esquece seu joinha aí embaixo E é isso A gente se encontra no próximo vídeo Beijo Amo vocês Tchau Peraí que a gente voltou Só pra mostrar como ficou o cabelo Possa toalha Olha que coisa mais maravilhosa Enquanto que é o moderno Tá pronto Eu fui pro pai Quando quiser fazer o cabelo moderno Só amarra a toalha na cabeça Meu Deus do céu Tá maravilhosa Eu também tô incrível Adão Bate aqui ó Vai me deixar no vácuo Não Eu tô vendo Adão Tchau Cadê o tchau